Eu tenho sempre estado presente, de uma ou outra maneira, mas acho que agora eles estão a propor de uma maneira muito mais clara como a história da arquitetura, para não para um historiador, não para um crítico, mas para um arquiteto que está a trabalhar, é uma forma de conversa. É uma forma de conversa com o passado, uma forma de partilhar problemas com outros arquitetos que já fizeram no passado. A exposição Besides History, e depois a História, foi organizada pelo Centro Caneano de Arquitetura, o CCA, uma instituição de grande prestígio a nível mundial, e foi comissariada pela Joana Boraza. A ideia é que ele expõe o trabalho dele, mas responde também a uma pergunta sobre um tema. E essa vez o tema que ponemos a ele é o tema da história, da arquitetura do passado e da maneira que ela se relaciona com a arquitetura do passado. Os ateliês envolvidos na conversa são Goa Zagawa & Associates, de Tóquio, e Office, Carsten Gears & David Van Severin, de Bruxelles. Tem uma posição intelectual, uma posição teórica muito sólida. As vozes deles estão muito presentes no debate da arquitetura contemporânea. Nós acreditamos que a nossa geração e a Goa e a nossa office são muito representantes para isso. Para nós, a História é importante, enquanto podemos ativá-la, enquanto podemos usá-la, manipulá-la, podemos analisar planos, podemos olhar para planos, podemos desenhar planos, podemos olhar para exemplos, mas apenas quando, em alguma forma ou outra, podemos encontrar seus traços no nosso trabalho? História não é um inimigo, não é algo que apenas seguimos. A História ainda podemos encontrar alguma possibilidade do passado. A História é algo que compartilhamos entre mim e o David. Então, aqui em Ser Alves, o segundo instalação deste show, o que, para nós, foi maravilhoso, é que o show, no CCA, tem sete ruas separadas. Aqui, em uma sala e meia, aqui em uma sala e meia, aqui em uma sala e meia, a introdução do Estefano, e também a nossa imagem de Blas Princes. Depois dessa introdução, onde você conhece a tactilidade do nosso trabalho, você entra três ruas superimpostas. Você vê perspectivas, você vê planos, e você vê sete ruas. E todos têm sua própria lógica, sua própria escala. E agora, vendo eles juntos no mesmo espaço, você pode começar a fazer conexões. E eu acredito, você começa a entender um pouco mais, como nós fazemos a Arquitetura, e como nós vemos muitos paralelos entre o nosso trabalho e o trabalho de Go. Então, eu sempre meia interesse com a relação entre os arquitetos e os arquitetos. Então, é muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, E eu acho que é muito grande. também é uma história, porque quando os arquitetos discutem sobre a história, a história é sempre sobre a história, para os arquitetos. Mas, esse tipo de conhecimento é muito grande, e também e eu estou muito interessado, muito grande, e eu amo arquitetos, por isso.